Música E aí, meninos e meninas, senhoras e senhores Estão todos de férias Que calor Ó, o que é isso? Armários, sim, armários Ou parte deles Estamos em obras Estamos em manutenção Se você gostou, comenta Do que você achou dos nossos armários Se você gostou da coisa Você achou que tinha que ser verde Que tinha que ser azul Tá, eu não me importo, mas escreve Então é isso aí Estamos em obras Olha que coisa linda Que orgulho que a gente tem agora De cozinhar aqui Mas então Hoje a gente vai fazer uma receita Uma receita de verão Uma receita prática Pra você que tá nas férias Você que tá com a bunda na piscina Não quer levantar Pra fazer muita coisa Mas você quer ter aquele Lanchinho gostosinho No final da tarde Hoje nós vamos fazer Uma receita de croque moncier Que delícia Muito simples Muito fácil Muito difícil de falar O que é mais legal Porque você impressiona as pessoas Croque moncier Então vambora, mais Bom, vamos lá Senhoras e senhores Se você tem mais que dois neurônios Você sabe que isso aqui é um pão Pão de forma aberta Nós vamos pegar Um pouco do quê? De molho branco Molho branco, sim Sabe aquele molho branco Que você fez na sua seia Que sobrou? Eu tenho um pote aqui Com aquele molho branco Bem, quando ele fica gelado Ele fica assim, ó Duro Bem gostoso Se você não conseguir ir duro Gelado assim Você pode fazer ele E engrossar bastante Porque a gente já ensinou A fazer molho branco Ou pode ser aquele molho Quatro queijos, né? Exatamente Pode ser aquele molho Quatro queijos também Mas tem que ser um molho A base assim de molho branco Não dá pra fazer com molho de tomate Vai ficar um pouco estranho Tá? Então nós vamos pegar Tendo aqui Nós vamos passar uma boa quantidade Dessa maneira Sem miserê De molho Aliás, esse aqui é quatro queijos Nós vamos pegar Duas fatiasinhas de presunto Dessa maneira Por que eu tô fazendo Duas fatias de presunto? Porque eu gosto das coisas Sem miserê De recheio Se você é um cara Que tem miserê Na sua cabeça Então você usa só um E duas fatias de queijo Dessa maneira E a gente vai fazer Tipo um embrulhinho Com o queijo no meio Esse queijo é um queijo Muzzarella Você pode usar o queijo Prato também Ou um queijo Talvez um queijo emmental Queijo gordo O queijo que você tem Pra você fatiar Ó, dessa maneira Fazer um embrulhinho Assim E olha que beleza Vou pôr Vou fechar bem bonitinho Como se fosse um sanduíche normal E agora você vai falar assim Ah Pedro Pô, você tá fazendo um vídeo Só pra fazer um sanduíche Não Não, senhores Agora vem o pulo do gato Vou passar Mais Molho branco Ou molho quatro queijos Ou molho de gorgonzola Molho de parmesão Aqui por cima Uma rodelinha de tomate Dessa maneira E vou salpicar O que que eu vou salpicar? Parmesones Parmesones Haladex Em cima Pra dar aquela o que? Aquela cratinada Aquela crocância Aquela casquinha durinha Maravilhosa Que eu sei que você adora Isso aqui vai no meu fordo A 170 graus Cara, mais ou menos uns 15 minutinhos É o tempo de Gratinar E deixar o meu pãozinho Tipo torradinha Acho que uns 10 minutos É, 10, 15 minutos Mas ô Só é o sanduba Não é o sanduba Não é o sanduba Se você pega esse tomate E você põe ele no meio A pessoa vira pra você E fala assim Pô, você fez Um misto quente Não Você tá colocando Esse tomate em cima Você tá Você tá Num nível gourmet Muito além dele Aí você vira pra pessoa E fala assim Você tem um paladar pobre Porque isso aqui É um croque monsier Isso não é Isso não é um sanduíche Isso é um croque monsier Você vai ver Você vai ver quando estiver pronto Senhoras e senhores O dia que isso for Só um sanduíche Eu não me chamo Pedro Pedro Alberto Vai me chamar o que? O que você vai me chamar? Por que? Porque hoje é o dia Chegou isso É um sanduíche Não, não é não Não é não Não fala assim Não desmerece Vê se isso é um sanduíche Você vai provar Você vai provar E você vai falar assim Pedro, realmente Isso não é só um sanduíche Vou cortar aqui Calma, calma Calma, calma Tem essas beiradas Olha só Queijinho Puxa, puxa Ai meu Deus Que delícia Pronto São senhoras e senhores Olha só Preciso dizer mais alguma coisa? Que isso aqui está uma delícia Olha a lambança que eu vi Preciso dizer mais alguma coisa? Tem razão Isso não é só um sanduíche Isso é um baúru Tá bom? É um baúruru